Qual foi a emoção dessa vitória com a camisa do Vasco da Gama? Olha o detalhe da vida, você estava aqui no último jogo do dia 8 de julho, quando deu a confusão toda, 61 dias depois você volta, é o técnico do Vasco e ganha para o Vasco um jogo importantíssimo. Qual foi a emoção? Você disse que estava nervoso para a estreia, como que foi? Sem dúvida, fiquei emocionado ao final da partida, quando fui abraçar as pessoas dentro do vestiário, porque a gente está fazendo as coisas certas, e quando a gente faz as coisas certas a gente espera que o resultado venha. Então, dividi essa alegria com meus atletas, com todo mundo, com a comissão técnica, com a direção do clube, e principalmente poder passar um pouquinho de energia a mais e alegria para a torcida do Vasco, que vai com certeza poder passar um final de sábado e um domingo com uma alegria a mais, de rindo um pouco mais, e com a confiança que a gente vai fazer de tudo dentro do treinamento, que é a nossa grande medida, que é o treinamento, a gente vai fazer de tudo para elevar o Vasco cada vez mais aos níveis que ele merece.